Oi! Eu vim aqui contar pra ti um pouquinho da experiência que eu tive com o curso online que eu comprei do Michael Antunes. Pra mim foi uma experiência inovadora, incrível e bem diferente, porque eu tinha um pouquinho de preconceito com o curso online, achava que eu não poderia aprender direito, que eu ia ficar com dúvidas, que eu não tava com a mão na massa, não tava praticando. Porém, gente, toda assessoria que eu tive com o professor, que é o Michael Antunes, foi muito bom. Toda a equipe dele, né, que a gente teve também a oportunidade de ter um grupo fechado no WhatsApp, a gente teve mentorias online. Então, pela plataforma do Zoom, foi muito legal. Eu gostei bastante de ter tido esse contato, tanto com ele, como com outras profissionais. Ainda mais nesse período, que era um período onde a gente tinha que se concentrar pra não ficar ansioso, porque a área da beleza, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, foi bastante afetada, porque ficou muito tempo parado. E eu comprei o curso antes de parar tudo. Então, em nenhum momento eu me desesperei, porque eu vi que o curso, ele tava me trazendo muitos benefícios e abrindo a minha mente. E a gente poder ter um contato virtualmente com outras pessoas e outros estados, e também com o professor, nos fez abrir a mente pra não ficar desesperado no momento que a gente tava passando.